Eu tô dando uma volta aqui pelo Parque da Cidade, né? Vendo se tá tudo ok, se tá tudo em ordem por aqui, se a galera tá em segurança, porque é assim, meu filho, a notícia não para e nós vamos onde ela está, porque esse é o gabinete móvel aqui do DF Alerta, viu, Bruno? A gente já começa com informações aí de que o Ministério Público do Estado de Goiás denunciou o policial militar, o subtenente da Polícia Militar, o Irineu Marques Dias, de 44 anos. Ele é esse que aparece na foto e que nós mostramos aqui no DF Alerta. Por quê? Porque ele é suspeito de estuprar uma mulher de 25 anos de idade em uma festa. Nós mostramos esse caso aqui no DF Alerta com exclusividade, nós também conversamos com a vítima na época. Então o Ministério Público denunciou por duas vezes o subtenente da Polícia Militar. Por quê? Lembra que a gente tinha falado que a vítima teria sido abusada por seis pessoas, seis autores? Pois é, durante a investigação, o depoimento, a polícia descobriu que, na verdade, não. Foram cinco autores. Ela também acabou conseguindo lembrar, né? Conversou com algumas pessoas também, porque o PM, ele comete o primeiro abuso, ele é o primeiro que chega no quarto, ele tira a arma, deixa na cama e começa a abusar dessa mulher e depois ele retorna para o quarto. Então ele foi duas vezes, o que acaba confundindo a vítima aí. Se foi uma ou duas vezes, viu, Brunoso? Então, assim, o Ministério Público denunciou ele duas vezes pelo crime de estupro. Ele segue preso aí no presídio militar de Goiânia e agora a defesa está aguardando as investigações, mas disse que vai manter, sim, a primeira investigação, que o PM não estava no local que o PM não cometeu esse abuso. Além dele, também foi denunciado Tiago de Castro Muniz, de 36 anos de idade. Ele também foi preso em flagrante no local e também teria cometido esse abuso e agora foi denunciado pelo Ministério Público. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os outros suspeitos de participarem deste estupro coletivo, Brunoso. O que chama a atenção também é que o Ministério Público pediu à Justiça aí que oficialize a instaurar um novo inquérito, vamos dizer assim, um inquérito suplementar. Para quê? Para continuar apurando daquelas pessoas que viram e não ajudaram a vítima. Pessoas que estavam na festa e pessoas que presenciaram tudo e acabaram ajudando a vítima, não chamando a polícia. Então, de momento, são essas as informações, as novidades desse caso que você aí de casa conferiu com exclusividade aqui no DF Alerta. PM e também o outro, o compasso da lei, os dois foram indiciados pelo Ministério Público de Goiás. Vibrando hoje. E aí